Bem-vindos a mais um vídeo de Wario Land. Vamos agora fazer a fase de número 9 no segundo mundo. Ah, esse mundo aqui... Ah, tá. Lembrei, esse mundo ele tem um bônus... Bônus não, ele tem uma coisa secreta. Caboário eu não quero. Vou tentar manter isso aqui, que isso aqui é bom. Eu estou em busca dos corações. Porque como é possível... Dá pra você subir, tá bom? Obrigado, isso. Não tinha tido a sua parte. Sobe. Como dá pra ver, eu estou com 3 vidas somente. Isso não é nada bom. Deixa ele passar pra cá. Vem pra cá... Ah... Ele tinha que me... O que eu fiz, isso mesmo? Eu tenho que passar por aqui, pelo menos. Ah, tem isso aqui. Tá bom. O que me ajuda? Deixa eu fazer isso aqui. Faz isso aqui. Ah, eu achei que daria pra acertar ele aqui. Deu. Ótimo. Consigo umas moedinhas. Pelo menos as moedinhas, elas são importantes pra eu marcar checkpoint. E como eu falei, eu não vou utilizar a trapaça pra poder fazer tudo. Realmente o que for realmente preciso. Coração. Ótimo. Coração, estou precisando. Estou com pouquíssima vida. E os corações são ótimos pra mim. Tá ali o checkpoint já. E se eu não me engano aqui tinha um... Tem. Vou pegar essa moeda só porque sim? Opa. Vamos aqui para o checkpoint. Eu não preciso marcar esse checkpoint, mas... Por que não marcar, vai? O checkpoint está aqui. Então, vale a pena marcar ele. Sei lá, eu quero marcar ele. Pronto. Vamos passar pra cá. Quase conseguindo uma vida. Tem que ter cuidado com esses daqui por isso. O outro ele foi atingido. Eu tinha que ter cuidado com eles por causa disso. Então agora o jeito é só vindo por aqui mesmo. Vamos ter alguma coisa... Tem. Ótimo. Eu não me engano é aqui, não é? Acho que é aqui sim. Sim, é aqui mesmo. Aqui que é a parte onde consegue o segredo. Esse segredo é muito, sem vergonha. Aquele bloco que eu quebrei era o bloco que eu tenho que passar. Que tem uma porta ali. É muito... Desse jogo. E... Sério, o jogo ele não fala nada. Então fica o jogador... Tendo que descobrir como é que faz. Entrando com o estilo. E... Vamos agora pegar a... Orpa. Por algum motivo me lembrou... Zelda Link's Awakening DX. Quando ele consegue um dos itens... Aí começa a tocar aquela música. Que legal aquelas músicas que eles conseguem, ó. Que legal também eles ficam com uma cara de mal quando... São batidos. Engraçado. Vamos prosseguir então. Não temos mais nada a fazer aqui. Ótimo. Já pegamos o segredo. O coletável daqui. Sai. Sai. Eles são perigosos. Passa pra lá. Isso. Tá. Conseguindo fazer isso é a melhor coisa. Como sempre, vamos fazendo... O segredo código. Pra conseguirmos pegar... 999. Tá no finalzinho. Eu não vou mais precisar ter que usar isso daqui. Passamos de fácil. Tá. Vamos prosseguindo. E aqui? Tem já. Pronto. Tem mais na verdade. Eu não preciso mais fazer. É. Bom. Conseguimos fazer isso daqui. E agora vamos para a próxima fase. Essa aqui que é a fase... D. Número 10. Ótimo. Tá. Eu não vou arriscar. Tá, hein. Eu não vou arriscar que esses carinhas eles... Dão dor de cabeça. E esse outro aqui também dá dor de cabeça. Então... Vamos com cautela. Com calma. Eu não... Ah não. Não era pra pegar aquele dali. Vou deixar que se eu tomasse dano... Eu poderia me recuperar ali. Mas tudo bem. Tem outras coisas desse daí na fase. Eu não vou precisar... Preocupar com isso. Tá. Aqui não. Aqui é só moeda. Calma. Sai fora. Ótimo. Ele foi sentado ali. Tá. Aqui. Vou precisar ir com cuidado aqui. Isso. Acima. Calma. Boa. Não era pra fazer isso. Mas tudo bem. Tem pra acertar ele ali. Ótimo. Tem aqui. Desce. Hum... Não. Aqui não vai dar pra fazer isso. Se fosse pequeno. Eu não vou pequeno aqui. Nem vai dar a pena fazer isso. Tá. Vamos aqui pra cima. Isso aqui é aqui, mas... Não. Não. Ainda vou manter o... Jet Warrior. Não acho que vai ser tão vantajoso pra mim fazer ele de outra forma. Apesar de que aqui... Ele... É... Eu poderia fazer o Boário ali. Seria... Tá. O que que tem aqui? Aqui só tem... Coletáveis pra mim. Opa. Não vale muito a pena fazer isso. Não vale muito a pena fazer isso. Muito arriscado. O que que seria mais pra poder pular? Mas também. É sempre bom marcar o checkpoint. Eu vou marcar muito o checkpoint. Porque... Não vale a pena ficar não marcando. É... Aqui não dá pra quebrar. Só com o Boário. Então... Eu vou passar direto... Pra essa parte. Se eu não me engano é aqui que tem... É... Aqui que tem o Boário. Vou trocar. Vou trocar porque eu sou curioso. Quero saber o que que tem ali do outro lado. É algo bom. Provavelmente não. Mas... Quero saber. Vai que tem algo útil. Ótimo. Vamos ver... É... Moedas. Se eu precisasse das moedas, elas... Seriam úteis aqui. Como não é o caso. Então... Não preciso me preocupar. Tá, mas... Já ajuda um pouco. Tá, tem que ter cuidado também porque... Às vezes eu posso... Exagerar. Tá, pega essa... Cebola, sei lá que que é isso. Pelo menos isso aqui ajuda. Passa, passa... Ótimo que não me encosta. Não importa o que aconteça. Vai. Faz o que você quiser. Você não vai me acertar? Tá, por aqui eu não posso fazer muita coisa. Opa! Hum... Me acertou. Consegui acertar ele. Ele é uma mini... De... Tá. Vamos fazer de novo essa parte. Mais cautela. Por isso que é bom sempre salvar o jogo. Porque senão teria que começar desde o começo. Por isso que eu uso checkpoints. Checkpoints, eles são úteis. Ali eu vou conseguir o Buário e ali... Não, melhor eu conseguir... O outro. Vai... Não, é por baixo. Tem que descer aqui. Pegar esse... Que vai me dar o Buário. Que vai me dar o... O Buário Dragão, na verdade. Dragoário, sei lá o nome. Volto. Pega esse daqui que vai lhe dar coração. Afinal, por que não? E como eu não preciso desse outro, eu vou deixar ele pra lá. Apesar de que eu não sei se dá pra usar ele debaixo d'água. Fiquei pensando aqui agora. Eu vou usar sim. Ele pode ser útil aqui. Opa. Quase que eu... Me ferro. Pelo menos se eu me ferrasse, eu conseguiria voltar aqui. Mas ainda assim seria ruim. Vai descendo. Vai. Se afasta. Isso. Vai. Se afasta. Pode passar. Isso. A pena que na água ele não faz isso. Ah, eu achei que dava pra fazer. Eu esqueço que não dava pra fazer dessa forma. Ah. Acho que você tem que pôr baixo. Tô enrolando demais aqui pra tentar fazer uma coisa que não é necessidade. Apesar de que eu também posso vir aqui por baixo. Vai. Não tem problema não. Ô caramba. Vem aqui por baixo. Pega isso. Sobe aqui. Vai virar o dragão. E o único que transforma... Não transforma ele de uma vez só. Aquela cebola. Pra mim aquele dele é uma cebola. Não adianta. Pode falar qualquer coisa pra mim se dele é uma cebola ainda. Tá. Eu vou com isso daqui mesmo. Tá bom. Já que ele quis ir pra lá. Tudo bem. Nada contra. Pelo menos eu tenho proteção com isso daqui. Calma. Vai pra lá. Sai. Isso. Posso destruir. Isso. Que bom. Vai destruir com cuidado. Não tem nada aqui não. Nem vale a pena destruir essas coisas então. Pelo menos eu fiquei mais protegido aqui. O que é bom. Tem. Isso. Ah. Pelo menos ele não vai voltar. Que é bom. Queria dar investida do touro aqui. Mas não deu. Não. Era pra fazer isso. Ah tá bom. Dá pra seguir sim. Ah oito é um. Tudo bem cara. Obrigado pela ajuda. Muito sentido dessa parte. Tá. Eu não preciso então. Eu posso passar. Sem ter que usar dessa vez a trapaça. Agora eu só preciso me preocupar com os corações. E o bom é que toda vez que ele é eliminado acontece isso. Ah sim. Eu vou mostrar um bônus. Eu nunca mostrei esses bônus. Vamos ver. Eu vou escolher esse daqui. Tem chance de conseguir. Isso. Falhei e perdi metade das minhas moedas. Posso tentar novamente. Tá. Vou tentar ver isso aqui. Vai. Falhei de novo. Olhei. Deixa eu ver se consigo. Ae. Consegui. Tá. Deixa eu tentar sair agora. E. Lá se foi. Oito moedas. Só isso. Tá. Vamos agora pra cá. Que aporte se não me engano é bule de café. Bule de chá, café. Coisa assim. É um. É um bule. O Miguel não é. Provavelmente alguém vai me falar a tradução em algum momento. Mas. Até lá. O vídeo já tá todo gravado. Já terminei tudo. Eu gravo com muita antecedência. Então. Sempre bom. Vai. Eliminar ele. Ótimo. Moedinha. Como eu já disse. Não precisa dessas moedinhas. Mas o checkpoint é guardado. É. Consigo. Checkpoint. Salvar o checkpoint com essas moedas. Então. Tem que conseguir pelo menos 10 delas. Que aí eu posso prosseguir. E o coração obviamente eu tenho que pegar. Tá. Por aqui. Vem aqui. Pois sim. Pra cá eu posso também passar. Tem alguma coisa aqui. Tem moedas. Tem. Tem algumas coisas. Dá pra passar pra baixo? Provavelmente não. Mas a gente não tem problema também. Tem que passar por ali de qualquer jeito. Se não me engano tem um segredo aqui. Eu não lembro agora. Qual certo. Onde é que é. Se não me engano tem um segredo aqui. Aqui nessa parte. Mas antes disso. Moedinhas. Afinal por que não? Pira. Isso. Toma. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Nada. O que que tem aqui? Você e. Você eu quero. Ótimo. Isso aqui é útil. Então. É sempre útil ter isso aqui. Ele vai pro baixo também? Não. Não vai. Bem que ele poderia. Seria bom se desse. Mas ele vai mais rápido assim. Fica bem melhor. Opa. Sobe. Pra cá. Opa. Calma. Com cautela. Não preciso mais de tanta moeda assim. Vamos com calma. Eu acho que é melhor eu ir com o touro mesmo. Porque se eu não me engano. Aqui é a parte final. Não é? Hum. Não. Na verdade eu faço isso aqui. Eu já consigo. Dar um stun. Neles. Que bom. Desce de uma vez. Vai. Não adianta nada descer. De outra forma. Seja eliminado. Seja eliminado. Seja eliminado. Porque você vai pagar por tudo que todos os vultos fizeram. Tá. Aqui. Não. Eu vou por aqui. É que eu não sei o que que tem ali. Eu sei que aqui tem uma coisa. Tá. Eu primeiro vou ver ali. Vou ver o que que tem nessa porta. E aí depois eu volto aqui. Não. Na verdade aqui é para prosseguir na fase. Então não é isso que eu quero não. Isso. O bom é que se você apertar para cima. Enquanto está pulando. Ele fica dessa forma. Ele faz isso. Que ajuda muito aqui. Aqui é só pegar isso. Pula. Vem para cá. E pronto. Não é difícil essa parte. Bem tranquilo. Picrat. E conseguimos uma coroa. Coroa é o terceiro item. Encontrar. Ótimo. Prossegamos então. Vamos agora sair daqui. E vamos descer. Ah, eu esqueci. Ele não faz aquela vestida para baixo. Aquele ground pound dele. Só acontece no... Calma. Checkpoint. Como sempre. Eu sempre guardo. Sempre salvo aqui. Então. Não. Não. Eita. Eu esqueci que eu tinha que pular um pouquinho mais para cima. Esqueci onde é que era a parte que dá para conseguir. Para prosseguir. Mas tudo bem. Ainda bem que eu usei o Checkpoint. Que eu posso fazer isso aqui. Volto aqui. E pronto. Não. Eu elimino você. Afinal. Por que não? Vamos aqui. Vamos passar por cima. Porque eu não quero... Tem que acertar aquele carinha ali. Eu não sei... Como derrotar ele. Se não me engano. Só acertando por baixo. Mas agora... Aqui. Isso. Agora... Vindo para esse lado. Pronto. Eu esqueci de tirar daquela parte. Mas tudo bem. Invencibilidade. Vamos. Consegui vir daqui. Mas é sempre bom e rápido. Vamos. E... Pronto. Só no final ali que é perigoso. Mas tirando isso é bem tranquilo. Quase tomei dano ali sem necessidade. Opa. Isso não é bom. Nem um pouco bom. Tá caindo. Ah. Tá. Finalizada. E fase finalizada. Ótimo. Vamos então... Eu vou mostrar o que acontece. Ah. Eu não tenho coração suficiente. Tá. Mas tá aí. Finalizamos. Vamos agora... Fazer a próxima fase. Isso aqui que é uma fase... Que faremos no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Agora que eu percebi. São mais fases. Provavelmente isso aqui vai aumentando de acordo com o mundo. Mas é isso. Muito obrigado a vocês que assistiram. E até o próximo vídeo.